Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Jesus, hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. E a passagem diz o seguinte. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenho compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mas uma passagem interessante. É interessante eu te observar que essa passagem vem logo após aquela em que Jesus fala que ele é Pedro, que é pedra, Pedro, que em cima dessa pedra constrói a igreja. Jesus tinha acabado de fazer elogios a Pedro e depois o repreende de forma veemente. É bem interessante a gente compreender isso. Então vamos olhando as coisas com bastante cuidado para que nós possamos realmente entender tudo que essa mensagem tem a nos dizer. Vamos lá. A primeira palavra-chave que nós encontramos é Satanás, que significa opositor, aquele que opõe resistência. Então Jesus está dizendo que Pedro está opondo resistência a Jesus terminar a obra, de realizar o final que ele precisava da obra, que seria um opositor a tudo aquilo que ele estava realizando. Porque Satanás acabou virando um ser mitológico, quando na verdade Satanás significa aquele indivíduo que se opõe, aquele indivíduo que cria resistência contra alguma coisa a ser realizada. É isso que a palavra quer dizer. Em muitos lugares das escrituras hebraicas, a palavra Satanás ocorre sem um artigo definido. Usada assim, ela se aplica na primeira ocorrência ao anjo que ficou de pé na estrada para se opor ou resistir a Balaão, quando este partiu com o objetivo de amaldiçoar o israelita. Está em números, capítulo 22, versículo 22 e versículo 32. Em outros casos, refere a pessoa como opositor de outros homens. Primeiro Salomão, 29, 4. Segundo Salmo, 19, 21, 22. Primeiro Reis, capítulo 5, versículo 4. Capítulo 11, versículo 14. Capítulo 23, 25. Mas é usada com o artigo definido, Ra, para se referir a Satanás, o diabo principal adversário de Jesus. Em Jó, capítulo 1, versículo 6. Em Números, capítulo 2, versículo 1 a 7. Em Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Nas escrituras gregas, a palavra Satanás aplica-se a Satanás, o diabo, em quase todas as ocorrências. Usualmente vem acompanhada pelo artigo Rô. Mas assim, o diabo como aquele indivíduo que é opositor, aquele que se opõe, que cria resistência a alguma coisa a ser realizado. E não a um ser mitológico como tentam colocar na visão que nós encontramos dentro do cristianismo e algumas correntes do cristianismo. Origem. As escrituras indicam que a criatura conhecida como Satanás nem sempre teve esse nome. Antes, esse nome descritivo foi lhe dado por ele ter adotado um proceder de oposição e resistência a Deus. Não se fornece o nome que ele tinha antes disso. Deus é o único Criador. E perfeita é a sua atuação. Sem justiça ou gravame. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Portanto, aquele que se tornou Satanás, opositor, quando foi criado, era uma criatura simples e ignorante. Um ser comum como todos nós. Jesus Cristo disse a respeito dele. Esse foi um homicida quando começou. E não permaneceu firme na verdade, porque não há nele verdade. Está em João, capítulo 8, versículo 44. Em primeira carta de João também, capítulo 3, versículo 8. Jesus mostra com isso que Satanás outrora estava na verdade, mas abandonou a verdade. Ele, assim, como todos nós, em determinado momento da vida, estamos seguindo alguma verdade e distoamos. Porque ainda não alcançamos a evolução espiritual e tomamos um caminho errado. Vamos lá. Em toda a Escritura, as qualidades e ações que lhes são atribuídas podiam ser atribuídas não apenas a uma pessoa, mas a um princípio abstrato do mal. Foi o que se criou. Aquilo não é uma pessoa, mas a um princípio abstrato do mal. Tudo aquilo que é contra Deus, que se opõe a realizações da obra de Deus, é um diabo, um Satanás. É essa a ideia. Como hoje nós chamamos de obsessor. Naquela época se chamava de Satanás. Os Satanás ainda chamam, né? Só que hoje, então, ficamos entendidos aí no que diz respeito a essa palavra, que é a palavra-chave do texto, que Jesus chama de apedo de Satanás, porque ele estava sendo um opositor à realização da obra do próprio Cristo. Aí, assim, vamos lá. As palavras, dando sequência aí, os termos, desde esse tempo. Nessa altura dos acontecimentos, estamos somente a seis meses da cruz. O que já estava perfeitamente patente para Jesus. Ele já sabia. Jesus tinha a noção absoluta que seria crucificado. O novo conhecimento e discernimento de Pedro acerca da identidade de Jesus como Messias, criava a circunstância favorável para Jeruís anunciar algumas das duras ocorrências que estavam por vir. Esses acontecimentos seriam provas difíceis para os apóstolos. E Jesus quis prepará-los. Então, Jesus primeiro faz aquela abordagem toda, falando sobre a construção da igreja, de Pedro ser um dos alicerces. Isso, na verdade, era para todos os apóstolos. E aí, ele, quando viu que eles já tinham entendido que Jesus realmente era o Messias, que aquilo ali ficou patente na afirmativa de Pedro, ele começa a relatar o que viria pela frente. E aí, houve o que houve. Pedro tenta, de alguma forma, dissuadí-lo ou passar por isso. Vamos lá. Anciãos. Esses eram os leigos escolhidos para tomar parte no Sinédrio. Eram os anciãos. As pessoas que eram leigas, não eram iniciadas no judaísmo, não eram doutores da lei nem nada, mas eles eram escolhidos para tomar parte do Sinédrio. Principais sacerdotes. Não estão em foco os sumos sacerdotes e os seus delegados, mas os principais dentre os sacerdotes, eleitos pelos demais para participarem do Sinédrio. Então, são indivíduos com muita importância. Eles eram eleitos pelos próprios sacerdotes, porque eles eram os principais. Eles eram aqueles que eram os sumos sacerdotes. Eles eram para representar, os principais de todos. Então, nós temos aqui alguns termos que são importantes a gente estar passando por eles, para que fique mais fácil o nosso entendimento. Antes dessa ocasião, Jesus avisara seus discípulos acerca de sua morte, conforme a gente vê em Mateus, no capítulo 10, versículo 38, e em João, no capítulo 2, versículo 19. Mas nunca o fizera tão claramente quanto dessa vez. Dessa vez ele disse mesmo que seria, se o crucificado morreria, que ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus também aludiu a sua ressurreição. Mas as passagens de João 20, capítulo 20, versículo 2, e Lucas 24, 12, mostram que os discípulos não entenderam esse aviso. A gente vai vendo outras passagens, a gente vai vendo como até então ninguém tinha compreendido bem o que Jesus vinha falando. A despeito dessa fraca compreensão dos discípulos, Jesus aproveitou aquele momento de grande fé e de compreensão da sua identidade, a fim de predizer a dura realidade de sua morte próxima. Está na próxima, seis meses. Contudo, essa predição trazia em si mesmo o arco-íris da esperança, pois incluía a sua ressurreição, a prova de que a morte não existia. Alguns têm sugerido que o anúncio original deve ter sido muito menos do que é apresentado nos evangelhos, pois é difícil entender a incompreensão dos discípulos, que evidentemente não estavam esperando a ressurreição de Jesus. Então, a gente vai vendo aí, né? Jesus acreditou que o momento era um momento adequado, fala, é assim, ele esperava até que houvesse uma reação, e a reação ocorreu, e ele repreende, ele deixa patente que não adiantava eles tentarem ficar contra, porque estariam atrapalhando o trabalho, e que eram fatos que iriam ocorrer de forma inevitáveis, porque era parte do projeto da vinda de Jesus. Porque Jesus tinha que deixar o seu último legado era a prova de que a morte não existia, que o corpo físico partiria, mas ele permaneceria vivo, e foi o que ele fez. Esse, o desfecho de toda a trajetória do Cristo foi fundamental para a continuidade do cristianismo, que os apóstolos após a crucificação e a morte do Cristo ficaram escondidos. Quando Jesus retorna, que Maria Madalena disse, que o viu, que na estrada de Almaúsa ele também aparece, depois aparece para todos os discípulos, com exceção que não estava de Tomé, e depois para todos, inclusive com Tomé, ali mostrou a todos o que ele vinha falando, que a morte não existe. E aí todos se encheram de coragem, e surgiu uma nova onda, que foi a onda de espalhar o cristianismo pelo mundo, porque aí ficaram destemidos, não tiveram mais medo de nada, e foram lutar para o crescimento dessa nova, boa nova, dessa boa nova que estava surgindo. Foi muito interessante tudo isso. Então, devemos entretanto nos lembrar de que por diversas vezes os evangelistas mostram que esses fatos não foram mesmo compreendidos, como não foram compreendidos também acontecimentos muito mais claros que essas predições, como o milagre da multiplicão dos pães. A gente vê a dificuldade que eles tinham para entender aquilo tudo, porque era uma grande novidade, eram coisas que fugiam muitas vezes da compreensão do homem comum. É fato comum igualmente que esses momentos de grande sofrimento, os homens perdem repentinamente as lembranças e sentimentos de esperança. Pode ser que Jesus tivesse falado claramente por mais de uma vez, não somente a respeito de sua morte, mas também sobre a sua ressurreição. E é fácil aceitarmos que tais declarações não tenham sido bem compreendidas. Isso eu acho que não sobra dúvidas, pelo menos por essa atitude de Pedro. A ideia da ressurreição era muito conhecida entre os judeus, mas ter visto esse prodígio com os próprios olhos foi um privilégio de bem poucos na história do mundo. Provavelmente esperamos demais dos apóstolos, porquanto se estivesse no lugar deles, certamente não nos teríamos mostrado melhores. Agiríamos da mesma forma, não podemos ter dúvida disso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23, que diz o seguinte. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo Senhor, tenho compaixão de Ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É a repreensão logo após um grande elogio que o Cristo havia feito a Pedro. E aí vamos estudando aqui, procurando compreender cada vez mais isso. E Pedro, chamando-o à parte, tendo falado a instante sobre a influência celestial, agora fala, e com toda sinceridade, sobre a influência do poder oposto. A alta experiência, porque passar a pouco, a inspiração e o discernimento do que já possuía, não evitaram que agora falasse bruscamente, baseado em sua natureza carnal, dizendo coisas que, em realidade, tendiam a colocar obstáculos no caminho da missão de Jesus. Parte de um polo para o outro, Pedro. O que é muito comum na nossa personalidade. A profunda experiência com as realidades religiosas não evitam a expressão da natureza carnal. Se nós não formos bastante vigilantes, não evita mesmo. Pedro recebeu mandamentos e promessas elevadas. Seu espírito, como que voou, ficou em êxtase, né? Pensou mais por si mesmo do que convinha. Com palavras autoritárias quase exigentes, quis mudar as circunstâncias da vida de Jesus, embora Jesus já soubesse que eram inevitáveis. Isso é importante a gente registrar. Outro sim, né? Jesus tinha compreensão e discernimento suficiente para saber que aquilo que haveria de sofrer estaria de acordo com a vontade de Deus, Pai. Era um projeto montado. Nessa oportunidade, Pedro simplesmente não compreendeu diversos detalhes dos propósitos da missão de Jesus. Pois ainda não fizeram a ligação entre as profecias sobre o servo sofredor com o conceito da missão messiânica de Jesus. Pedro, apesar de... Olha só, já estamos aqui há dois anos e meio. da obra do Cristo. E Pedro ainda não tinha encontrado o entendimento, como os outros apóstolos também não, de tudo isso. Deslincar as profecias do servo sofredor, da missão messiânica do Cristo, de tudo aquilo que Jesus estava se sujeitando para deixar um legado para a humanidade. Pedro não tinha compreendido isso. como eu acho que nenhum dos apóstolos haviam compreendido. E eu tenho tranquilidade em afirmar que muitos de nós ainda não compreendemos. Porque se tivéssemos compreendido, já estaríamos destemidos como os apóstolos ficaram depois de compreender com a volta do Cristo. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Continuamos ainda amarrados as coisas da matéria em detrimento das espirituais. Mas Jesus, Marcos mostra essas palavras de Jesus não foram dirigidas somente a Pedro, mas também a todos os apóstolos. Marcos fala assim, Jesus, porém, voltou-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro. Marcos, capítulo 8, versículo 33. Ele repreendeu a Pedro, mas deixou um legado, um recado, melhor falando, para todos os discípulos, porque ele entendeu, todos os apóstolos, porque ele entendeu que ninguém tinha entendido ainda qual era o objetivo de tudo aquilo que Jesus estava passando, de tudo aquilo que Jesus estava pregando e o desfecho final. Eles não tinham entendido ainda a grandeza de todo esse processo. Jesus falou com severidade, porque Pedro repetiu a tentação de Satanás no deserto. Segundo vemos em Mateus, capítulo 4, versículo 10, e em Lucas, capítulo 4, versículo 8, com o objetivo era destruir a intenção da missão messiânica. Por isso, Jesus usou aqui as mesmas palavras de repreensão que usaram contra o próprio Satanás, o opositor. Vamos entender sempre essa questão. Nesse versículo, a palavra Satanás, que aparentemente foi dirigida a Pedro, tem provocado diversas interpretações. Aí cai no mundo da teologia, dos intérpretes e a gente vai, muitas vezes, observando uma montoeira de complicações que são criadas para se entender uma passagem devidamente simples. A primeira interpretação. Aqui a palavra foi aplicada em seu uso geral, com o sentido de adversário e não relacionada a Pedro ao diabo, de maneira nenhuma. Jesus simplesmente teria reconhecido naquele momento que Pedro era qual um adversário no cumprimento de sua missão e da vontade de Deus quanto à sua vida. gente, não era Pedro o diabo, Pedro não era a figura do diabo. Naquele momento ele estava representando diabo e opositor, naquele momento ele estava sendo opositor aos términos da obra do Cristo. Vamos lá. Segundo, na tentativa de desviar de Pedro tão dura reprimendo, a maior parte dos intérpretes da Igreja Católica Romana diz que Jesus dirigiu somente a palavra reda e o que o restante tu és para mim em pedra de tropeço. desculpa. O Senhor dirigiu ao próprio diabo que ali estava a quem poderia ver e que era verdadeiramente tentador que naquela ocasião exercesse influência sobre Pedro. Essa ideia naturalmente deve a simples preconceitos porquanto nem o texto nem a gramática grega possibilita uma total interpretação. Porque não existia a figura do diabo, Pedro estava representando a figura do opositor, daquele que estava criando problemas. mas nada, a Igreja é claro, porque como Pedro foi criado a ideia de Pedro primeiro Papa e tudo aquilo que a gente sabe que veio por aí, então começam interpretações teológicas do lado da Igreja Católica. Nós respeitamos essa ideia da Igreja Católica, mas ao nosso ver como espíritas não está adequado. Terceira, ainda na tentativa de livrarem Pedro de tão incisiva repreensão, outros intérpretes dizem que Jesus profiliou essas palavras dirigindo a todos os apóstolos, embora representados por Pedro. É difícil entendermos como essa ideia, ainda que fosse apoiada pelo texto, poderia ajudar a Pedro a momentos em que esse apóstolo receberá grandes poderes. Mesmo assim, cometia erros crassos e declarados. Mesmo que tenha sido a todos os apóstolos, como foi, Jesus falou a todos os apóstolos, que nenhum tinha entendido, isso não alivia Pedro em nada. O Pedro estava incluído. Então, não dá para pensar que isso vai livrar Pedro de alguma coisa. Só colocou no mesmo balaio todos os apóstolos, mais nada. A quarta, se não nos deixarmos basear em preconceitos, veremos que foi o texto falado por Cine, tal como, mais tarde, Júlio Scariote foi influenciado e obsidiado por um obsessor, por Satanás, como eles usavam na época, por algum tempo assim, também Pedro sofreu a mesma influência. Claro, gente, que Pedro poderia estar sob algum processo obsessivo? Poderia, a gente não tem certeza, são suposições. E assim, o Satanás, de certa maneira, em detrimento, determinado grau, usou as faculdades e a inteligência de Pedro, levando a repetir novas tentativas de persuadir Jesus a abandonar a sua missão, escapar da cruz e talvez criar um reino político, como era o desejo do povo em geral. Naquele momento, Pedro tornou-se representante dos propósitos dos opositores do mundo espiritual, de Satanás. Ok, podemos aceitar essa ideia, só não temos nenhum preconceito. Assim, que naquele momento Pedro deu asas a uma obsessão pontual e aí repetiu aquilo que o mundo espiritual das trevas queria evitar que Jesus concretizasse, pode ser. Mas, gente, eu acho que eu fico mais naquela questão de que Pedro, como todos os apóstolos, não tinha entendido ainda a missão do Cristo, como demonstraram em outras passagens. E aí Jesus o repreende dizendo que naquele momento ele estava agindo como um opositor. E isso fica muito mais fácil. E aí Jesus diz, tu és para mim pedra de tropeço. O grego literalmente traduzido ainda é mais enfático. Tu és minha pedra de tropeço. olha só, a tradução literal é essa e é mais enfática. Tu és, está chamando Pedro naquele momento, tu és minha pedra de tropeço. É de se notar que instantes antes Jesus se tenha referido a Pedro como a pedra fundamental da igreja. Olha, dois lados opostos, né? e não obstante agora essa mesma pedra transformava-se em empecilho no caminho de Jesus. Tu vê, em momentos, mas na nossa vida é assim, em momentos nós temos atitudes tão boas e em momentos temos atitudes tão ruins, né? Esse obstáculo era tão grande que Jesus disse minha pedra de tropeço como se fosse o principal obstáculo no conhecimento dessa missão. Porque os principais obstáculos eram dentro do próprio apostolado. Porque seriam eles que dariam continuidade. se eles estavam agindo contra o Cristo como é que eles iriam dar continuidade? De fato, a tentação de evitar a cruz deve ter sido a mais intensa das que assaltaram o Senhor Jesus. Notamos que mais tarde no jardim do Getsemane onde tanto sofreu não lhe foi fácil enfrentar a perspectiva da cruz o sofrimento físico mental, espiritual que a cruz representa. Jesus obteve a vitória em meio a tentações mas nem por isso as tentações foram menos verdadeiras. ele era um espírito forte determinado e passou porque as tentações é isso é o recuar diante da dor de tudo que viria pela filha mas Jesus não recuou foi firme forte e venceu. Jesus sentiu a força dessa tentação mas o seu caráter desenvolvido por anos de preparação pela comunhão aproximada com Deus otorgou-lhe a vitória. Pedro por conseguinte tocou no ponto principal que se erguia no caminho de Jesus o Senhor Jesus reconheceu esse fato Pedro deve ter ficado surpreendido ante tão severa repreensão pois segundo sua consciência nada fizera que não achasse servir aos melhores interesses de Jesus tendo agido por afeição a ele a gente até entende que nesse momento Pedro falou pô como é que eu vou deixar o meu Senhor ser crucificado não mas é porque essa afeição a ele que foi demonstrada era uma incompreensão do que realmente precisava acontecer por que não cogitas de modo geral os homens preferem escapar do sofrimento físico e desejam esse mesmo escape para qualquer pessoa a que estejam ligados por laços de afeição e talvez para qualquer ser humano gente é só a gente lembrar que Pedro rejeitou Jesus três vezes negou Jesus três vezes com medo de passar pelo sofrimento físico que Jesus ia passar Pedro já viu Jesus sofrer bastante nas mãos dos homens talvez tivesse possuído por um espírito de amargura e não quisesse ver Jesus sofrer mais especialmente as mãos das autoridades religiosas as quais provavelmente eram detestadas por Pedro tal como quaisquer homem teriam feito Pedro pensava em termos de sucesso político de popularidade talvez de conforto no qual as circunstâncias são favoradas de modo geral esses pensamentos são comuns a todos os homens de fato fazem parte das características da natureza humana a mente de Pedro não podia ligar morte e sofrimento ao conceito que tinha da missão do Messias permitiu que sua mente funcionasse segundo os ditames humanos sem nenhuma consideração para os motivos mais elevados que os humanos e Jesus demonstrou essa verdade para exemplificar que esse tipo de raciocínio dificilmente pode entender ou aceitar as coisas de Deus somente a mente ligada às coisas espirituais pode compreender como seria possível que o Messias tivesse que morrer a fim de cumprir sua missão só essas pessoas só essa ligação sem essa ligação não tem como e aí encerramos o nosso estudo de hoje semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá gente A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro